Olá, meu nome é Luana, sou doutora e eu estou no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental pelo Oficar Cão Sorocaba e tenho desenvolvido meu projeto de pesquisa sobre orientação da professora doutora Luciana Camargo de Oliveira. Bom, meu projeto de pesquisa ele se iniciou lá no mestrado, quando nós tínhamos por intuito desenvolvimento de alternativas que elas fossem capazes de minimizar a disponibilidade de metais potencialmente tóxicos no ambiente, tendo em vista aí o crescente avanço industrial, urbano, agrícola, que tem contribuído diretamente para o aumento da disponibilidade desses compostos no ambiente. Pensando nisso, como uma forma de atuar nesse desenvolvimento de alternativas, nós utilizamos resíduos orgânicos naturais. Esses resíduos orgânicos naturais, eles são obtidos a partir dos processos de extração das substâncias úmicas que estão presentes em solos que têm elevado teor de matéria orgânica. Essas substâncias úmicas, elas são utilizadas comercialmente e muitas vezes os resíduos gerados a partir desses processos de extração, eles são descartados sem qualquer aplicação. Então, nesse estudo, nós buscamos utilizar esse resíduo ao mesmo tempo que a gente queria entender como funcionava a obtenção desse resíduo, porque na literatura nós tínhamos diferentes formas de obtenção desse resíduo que envolviam diferentes etapas extratoras, desde etapas mais brandas até outras que envolviam diferentes processos. Nós queríamos ver se essas etapas, elas influenciavam nas características desse material resultante e se essas características, elas interferiam no processo aí de absorção. Então, nós selecionamos os íons cobre para atuar nesse processo, nesse estudo, e aí nós fomos desenvolvendo desde etapas mais brandas a etapas mais exaustivas que envolviam aí para a obtenção desses resíduos orgânicos naturais. A partir dos resultados obtidos, nós pudemos visualizar aqui, aqueles que foram obtidos a partir de processos mais brandos, que não demandavam a utilização de muitos solventes, soluções e etapas, eles foram mais eficientes na retenção desses íons cobre, o que contribuiu muito para esse estudo nessa área, porque até então nós não tínhamos esse conhecimento da interferência dessas etapas. Isso foi muito bom, porque agora tem contribuído diretamente para os nossos projetos, dando continuidade, né, para a gente entender como funciona melhor buscar aprimorar cada vez mais os nossos esforços na busca por alternativas que elas se mostrem mais eficientes e que possam aí ser aplicadas ambientalmente, visando minimizar a disponibilidade desses compostos no ambiente. É um pouco disso que nós temos desenvolvido. Gostaria de convidar todos vocês que se sentirem interessados em conhecer um pouco mais do nosso trabalho e agradeço pela atenção de todos. Gostaria de convidar todos vocês. Gostaria de convidar todos vocês. Legenda por Sônia Ruberti